Olá, meu irmão! Seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso Introdução à Bíblia. Então, eu espero que essa aula seja uma bênção na sua vida. Hoje nós falaremos sobre a natureza da inspiração da Bíblia. Na aula passada, nós já começamos a falar um pouco sobre a questão da inspiração e hoje nós iremos ver como se deu a inspiração da Bíblia, tá bom? Nessa aula, o objetivo da nossa aula é examinar as principais teorias acerca da inspiração bíblica. Então, existem várias teorias, dentro das escolas existem perspectivas acerca das Escrituras e aí nós iremos fazer aqui um exame breve. Nosso objetivo também é que você tenha uma ideia geral de como é vista essa questão da inspiração da Bíblia e aí também você possa se posicionar e ver como é que você tem feito, você tem encarado e você tem examinado a própria Bíblia, a Bíblia que você tem estudado. Então, vejamos lá. O nosso primeiro ponto, as teorias acerca da inspiração, há pelo menos três movimentos teológicos que assumem perspectivas distintas acerca da inspiração. Esses movimentos, alguns deles são mais tradicionais, outros são bem recentes e outros colocam a razão como a rainha, a autoridade sobre as Escrituras. E aí, quais são esses três movimentos teológicos? O primeiro deles é chamado de a ortodoxia. Esse termo talvez seja conhecido para você. Ortodoxia, né? Então, na perspectiva da ortodoxia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o livro que nós temos em mãos, esse livro é a palavra de Deus, é por meio, por meio do qual Deus se revela a nós. Então, a Bíblia, na ortodoxia, é a palavra de Deus. E aí, o modernismo se distingue das Escrituras, porque o modernismo vê a Bíblia como contendo a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela tem partes que são inspiradas por Deus, que realmente são partes que têm algo de sobrenatural, ou melhor, algo que não é explicável, né? Pelo crivo da razão e que traz uma certa sabedoria, mas ela não é, na sua totalidade, a palavra de Deus. Então, a gente vai ver um pouco mais, daqui a pouco, sobre essa perspectiva modernista. E a outra perspectiva, aí, já bem recente, é a neo-ortodoxia. Esse nome neo-ortodoxia, ou seja, nova ortodoxia, né? Que tenta fazer uma leitura, aí, por algumas perspectivas filosóficas, já mais recente para nós, né? E nessa perspectiva, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que você tem contato com a Bíblia, que você lê as escrituras e ali aquela palavra, né? Te faz contemplar o divino, você está diante da palavra de Deus. Assim foi com os escritores bíblicos, né? Que estavam ali diante de cenas, diante de eventos, onde eles puderam contemplar a grandeza, algo de sobrenatural e, assim, tiveram aquele momento como uma revelação da palavra de Deus. Deus. Vejamos, então, de forma mais detalhada cada uma dessas teorias. E aí, a primeira delas é a ortodoxia. Essa perspectiva é uma perspectiva bem tradicional. Ela prevaleceu a maior parte da história, na maior parte da história da igreja, né? Ou seja, a igreja sempre viu a Bíblia como realmente a palavra de Deus. E aí, nós podemos consultar os pais da igreja, eles já ensinavam firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus, que o texto que nós lidamos com ele, as escrituras, né? Em cada palavrinha, em cada frase, é Deus ali se manifestando para nós, é Deus revelando-se para nós para que possamos compreender a sua vontade. As duas partes da inspiração, que são a parte divina e a parte humana, e aqui é importante que se diga que a Bíblia não é um livro apenas divino. Deus, no ato da inspiração, ele usa o homem, as capacidades do homem para comunicar a sua vontade. E aqui está um grande mistério, né? Como é que Deus, perfeito, revela a sua vontade perfeitamente através da natureza caída do homem, a natureza limitada do homem, né? Então, essas duas partes, a nossa parte divina e a parte humana levaram alguns estudiosos a terem opiniões diferentes acerca da inspiração. E quais são as opiniões desses autores? O primeiro deles, que ficou conhecido, né? Como a primeira teoria delas, né? Que foi conhecida como a ditado, a teoria do ditado verbal, ela atribui, né? As escrituras, dá uma ênfase ao aspecto mais sobrenatural e divino. E, nessa perspectiva, Deus, ele faz o quê? Ele dita a sua vontade, né? Que é a palavra, por meio da personalidade de autores que vão redigir a Bíblia. Então, imagine o seguinte, nessa perspectiva do ditado verbal, o homem está lá ouvindo o que Deus está comunicando e ele passa a escrever exatamente o que Deus está ditando para ele. É um verdadeiro ditado, né? Quem é o proponente dessa teoria? É o John Heiss. Aqui está a imagem dele, né? Esse cara aí, bem bonitinho, tá certo? O John Heiss, ele é quem propõe aí o ditado verbal, essa ideia de que Deus fala e o autor bíblico escreve aquilo que Deus, que ele ouve da parte de Deus. O outro proponente, né? É o Strong, né? O Strong, que, inclusive, ele confeccionou um dicionário que é muito utilizado por nós no ato da exegésia. O Strong aí, né? Ele tem um dicionário muito famoso e muitas bíblias interlineares utilizam esse dicionário, né? E aí, qual é o conceito dele? O conceito dele, a ideia dele e a ideia dos conceitos inspirados. Nesse caso aí, não são as palavras, porque as palavras são falhas, as palavras não conseguem transmitir, né? Em absoluto e perfeição aquilo que Deus deseja comunicar. Nesse caso, então, os conceitos que as palavras carregam, né? É que são importantes. Então, nesse caso aí, as palavras podem tomar formas diferentes, mas o que importa é o conceito que essas palavras carregam. E aí, lembrando, né? De que as palavras, elas são como que embalagens, né? Que levam ali um conteúdo. Logo, pra Strong, né? Deus inspirou apenas os conceitos. Deus inspirou os conceitos, né? E não há expressões literárias particulares com que cada autor concedeu o seu texto, né? Então, os textos mudam, as palavras mudam, a fraseologia muda, mas a ideia permanece a mesma. Logo, é essa ideia, na perspectiva de Strong, que é inspirada. Então, essa perspectiva é a chamada perspectiva ortodoxa, né? Que dentro dela existem aí essas opiniões diferentes, essas perspectivas diferentes. Vamos ver agora a teoria, né? Que propõe aí o modernismo. Essa perspectiva, ela surgiu com o idealismo germânico e a crítica bíblica. Isso poderemos ver em outra aula, tá certo? Teve forte influência da metodologia científica na análise das escrituras. O que é a metodologia científica? A metodologia científica é o método que a ciência usa pra determinar aquilo que é real, aquilo que existe e aquilo que não existe. Nesse caso, foi o que o modernismo fez. Ele colocou o método científico como autoridade sobre as escrituras. Então, pra que algo pudesse ser considerado como verdadeiro, era necessário que o que está lá na Bíblia pudesse ser provado através da metodologia da aplicação do método científico, né? E aí, seus autores, eles acreditam que a Bíblia foi vítima do seu tempo. Veja só que perspectiva aí, né? Cristoa muito da ortodoxia. E eles afirmam que ela incorporou as lendas, mitos e falsas crenças relacionadas à ciência. Então, o que está lá na Bíblia não é bem a realidade. O que está lá na Bíblia, muita coisa ali, são lendas que são usadas pra justificar uma certa realidade, um certo contexto histórico e aí vai, né? E muita coisa do que é dito lá não tem essa relação com a ciência. Por quê? Porque a ciência não pode provar, porque se a ciência pudesse provar, então teria alguma relação. É assim que os modernistas, eles veem a questão da inspiração da Bíblia. E aí, a teologia chamada teologia liberal, né? A grande maioria dos seus adeptos, eles seguem essa perspectiva. Então, dentro do modernismo, houve perspectivas também diferentes, opiniões diferentes. E quais são elas? A primeira delas é a ideia do, a opinião do conceito da iluminação. Então, como é que eles tentam explicar a questão da inspiração? Eles dizem que as partes inspiradas da Bíblia resultam de uma espécie de iluminação divina. Isso aí está muito próximo lá, aquela questão da gnose, do conhecimento que alguns tiveram, né? Ou seja, é um tipo de gnosticismo, né? Nas entrelinhas, né? Ou seja, o que esses homens tiveram, essa iluminação, é uma percepção religiosa dada por Deus a alguns e não a todos, né? A alguns homens. Então, eles tentam justificar a questão da inspiração da Bíblia, né? Não vendo toda a Bíblia como inspirada, mas as partes que são inspiradas, as partes que a ciência diz lá e prova realmente que é verdadeiro, esse conceito foi dado, essa visão, essa percepção foi dada por uma percepção religiosa que Deus assim concebeu. Então, essa é uma opinião. A outra opinião que, dentro do modernismo, é a ideia do conceito da intuição. Nessa opinião, a inspiração não seria outra coisa, senão uma intensa intuição humana. Veja só aí como homem, né? Agora, com algumas qualidades aí distintivas, ele tem intuição e aí passa a escrever aquilo que ele intuiu. A Bíblia, nesse caso, é um caderno de rascunho no qual os judeus, eles registravam suas lendas, histórias e poemas. Então, essas perspectivas, essas opiniões aí que destoam completamente da ortodoxia, né? É defendida dentro desse pensamento chamado de modernismo. E aí, o terceiro, a terceira escola, né? A neo-ortodoxia. Essa escola, ela foi muito influenciada por um filósofo, né? Chamado também de pai do existencialismo, chamado Soren Kierkegaard, que viveu no século XX, né? Aí está a imagem dele. Essa perspectiva, ela teve forte influência, né? Desse dinamarquês. E o que é que propunha, então, essa perspectiva? Eles tentavam, né? Preservar as escrituras, né? Mesmo que ainda tivessem as suas opiniões críticas acerca das escrituras, né? Eles tentaram levar a Bíblia a sério como fonte de revelação de Deus aos homens. Então, eles olharam pra Bíblia e disseram, não, a Bíblia de fato revela a Deus. Só que a perspectiva deles também destoa da ortodoxia, daquilo que a igreja, no longo da sua história, sempre creu. E aí, algumas opiniões dentro dessa escola acerca da inspiração surgiram, né? Dentre elas, nós podemos ver a opinião da visão demitizante, nessa perspectiva, eles afirmam que a Bíblia, ela foi escrita em linguagem mitológica. Então, o que está lá na Bíblia é uma série de mitos, né? O homem vê determinadas coisas, determinadas situações, não conseguem explicar e aí dão um mito pra justificar, assim, aquela sua perspectiva, aquela sua visão. O papel do cristão, nesse caso, nessa opinião da visão demitizante, é demitizar a Bíblia, né? Ou seja, descobrir o conhecimento existencial que está lá subjacente ao texto sagrado. Em termos práticos, seria o seguinte, seria ler a Bíblia e perguntar o que é que esse texto está falando acerca da minha vida hoje, acerca da minha existência hoje. O pouco importa as frases que estão lá, no sentido, né? Do texto, como foi dado originalmente, o que importa é a compreensão dessa mensagem e que ela tenha uma relação existencial. Então, né? Essa visão aí, quem propõe ela, é um defensor, inclusive, nas universidades, é o Rudolf Buttmann, né? Ele é um dos mais conhecidos defensores dessa opinião da visão demitizante. E aí, a outra opinião é a opinião do encontro cultural. Nesse caso, a Bíblia, ela passa a ser, ela é um registro, né? Imperfeito dos encontros dos autores bíblicos com Deus. Então, as escrituras, elas se tornam palavra de Deus através do encontro do leitor com a Bíblia. Então, os primeiros autores bíblicos tiveram aí esse encontro com Deus, né? E nesse encontro com Deus, eles tentaram redigir de forma imperfeita, tentando ao máximo fazer a coisa ser dita como eles perceberam. E aí, para aqueles que leem a Bíblia, eles precisam também ter essa mesma perspectiva que o autor bíblico, lá nas escrituras, está narrando, está dizendo, está descrevendo. E aí, um dos proponentes dessa perspectiva é o Calbarte, né? Muito conhecido, Calbarte, ele propõe essa ideia de que a Bíblia, né? Ela foi inspirada, né? Mas aí, inspirada por homens que tentaram descrever imperfeitamente o que foi esse encontro com Deus, aquilo que perceberam da parte de Deus. E resultando assim, para nós, na leitura da Bíblia, né? Como sendo esse, também esse encontro com a palavra de Deus, essa percepção que os autores bíblicos, eles tentaram descrever no que escreveram. Então, assim a gente termina aqui a nossa aula hoje. E aí, nessa aula, nós vimos os três movimentos teológicos e suas teorias acerca da inspiração. E aí, quais são essas teorias? A primeira é a ortodoxia, que considera a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O humorismo, né? Com a sua influência ali do pensamento científico, da metodologia científica, para dizer se a Bíblia, o que da Bíblia é e não é inspirado. E aí, vimos a neortodoxia, né? Com a sua ideia de que a Bíblia, ela torna-se a palavra de Deus, assim como tornou-se a palavra de Deus para os primeiros autores bíblicos que descreveram de forma imperfeita o encontro que tiveram com Deus. Então, pessoal, era isso a nossa aula, nossa segunda aula do nosso curso de introdução a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá certo? Nós vamos responder com o maior prazer. E eu vou deixar também esse material, esse slide lá no grupo, lá na comunidade do YouTube. Aí você vai lá, clica lá no link para o download, faz o download e aí vai guardando para você ir acompanhando, tá certo? Esse curso é um curso introdutório, né? Então, você que está começando agora, né? está começando a aprender um pouco mais da Bíblia. Certamente, nosso propósito aqui é lhe ajudar e certamente você será ajudado a compreender um pouco mais como se deu essa formação da Bíblia, tá bom? Então, Deus abençoe a você e até a próxima aula. Tchau!